Senhor presidente, em nome de Rodrigo Lago, em nome do qual eu cumprimento toda a mesa aqui presente, os servidores desta casa, colegas, deputados, deputadas, internautas, estamos aqui iniciando a sessão do pequeno expediente. Volto mais uma vez aqui a essa tribuna, primeiro para falar de dois pontos muito importantes. Primeiro é dizer do lançamento, no dia 27, do Plano Safra, 2023-2024, aqui no Maranhão, com a presença do ministro Paulo Teixeira, do presidente nacional do INCRA, do presidente nacional da CONAB, da diretora executiva, Lorona Santana, que é uma maranhense, que esteve conosco também, e a presença do governador Carlos Brandão, secretário Bira e demais secretários nesse importante evento de fortalecimento da agricultura familiar, que é uma das prioridades, deputado Arnaldo, do governo Lula, que nós estamos muito esperançosos de que, de fato, a atuação conjunta do governo do Estado, através da saída da SAF, a GERP e os demais órgãos, a Grima, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e suas filiadas, possamos desenvolver um grande trabalho de combate à pobreza no campo, de paz, de geração de emprego, combate à pobreza e também preservação ambiental. Então, é importante destacar esse importante evento no dia 27 aqui, com a presença de vários deputados e que possa, de fato, servir de ânimo para todas as entidades governamentais, com a presença dos movimentos sociais, muito importante também, e delineando, assim, o espaço da política pública importantíssima para o Estado do Maranhão. Logo em seguida, no dia 28, estivemos em Itapecuru, deputado Ricardo Rios, no povoado Vinagre, deputado Ricardo Arruda, justamente visitando, deputado Iglesias, a cooperativa de produtores da comunidade do Vinagre, em Itapecuru. Lá tem dois grupos que produzem hortaliças, mas tem as mulheres, e eu quero chamar a atenção das mulheres que produzem subprodutos da agricultura familiar, basicamente do babassu, com brownies, sorvetes, mais de 25 produtos. Inclusive, o governador Brandão e o ministro estiveram lá, ficaram encantados com a variedade de produtos. O governador Brandão, inclusive, se comprometeu em colocar no cerimonial, eu estou fazendo um apelo também à presidência da Casa, a deputada Iracema, já falei com ela, para incorporar também os subprodutos do babassu, aqui no nosso cerimonial, eu, particularmente, já estou colocando no nosso gabinete, porque nós precisamos influenciar, nós precisamos apoiar a verticalização, a agroindustrialização familiar, de um importante produto que é o babassu. Por isso, nós estivemos lá, na cidade de Itapecuru. Agradeço muito ao prefeito Coroba, ao secretário Jerônimo, e toda a sua equipe, que estiveram conosco nesse dia importantíssimo lá, para dar uma demonstração de que é possível, sim, gerar emprego através do babassu, que já foi uma pauta muito importante da economia do Estado. Mas, infelizmente, deputado Carlos Lula, realmente não foi só alegria naquele dia. Nos deparamos com o assassinato do Quilombola, a presidenta da comunidade Jaibara, conhecida como DOCA, onde ali se configurou um crime bárbaro, onde deixaram uma família inlutada, mas que também nos traz a esperança, devido tanto ao secretário Gerson, quanto ao secretário Maurício, ter visitado a área de apontada nação do governador, e a gente poder, assim, fazer essa investigação, que precisa ser feita. Precisa ser feita, como disse o deputado Carlos Lula, não é o primeiro, não é o segundo nos últimos anos, não é o terceiro, não é o quarto. São mais de dez lideranças quilombolas que foram assassinadas. Por isso, é preciso fazer a investigação, para que também a gente não se precipite, e aqui atribua um crime a uma linha que não condiz com a realidade. Nós precisamos ter a responsabilidade sobre a investigação, mas nós precisamos também ter energia, para que não passe para o Brasil e para o mundo, que o Maranhão é uma terra sem lei. Quero agradecer a presença forte do governador Carlos Mandão, lá em Itapecuru, e do comprometimento dele, em dizer que a investigação será feita. Nós, concluindo, senhor presidente, nós iremos acompanhar essa investigação, como também estaremos atentos. Queremos finalizar para o resto do Maranhão, que não vamos à casa, que não vai admitir crime sem a investigação, na zona rural do nosso Estado, que possa ter o contexto da questão fundiária, ou qualquer outro contexto. Não podemos ficar calados. Por isso, eu convido essa Assembleia a acompanhar mais uma vez a investigação sobre esse crime. Então, era isso. E vamos com Deus, que todos nós tenhamos uma grande semana de trabalho.